O Clube do Ouvinte R.U. Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Bíblia. O Clube do Ouvinte R.U. Nossa Senhora de Guadalupe. Muitas de suas críticas são aplicáveis a todos os tempos e mais vigorosamente ao momento que nós estamos vivendo os conflitos que nós vivemos no país. Eu falava no primeiro grande profeta que é o profeta Oseias, ou melhor, profeta Amós para depois entrar em Oseias. Amós talvez seja o profeta com uma mensagem mais forte a respeito da justiça. Ele, como mensagem, ele traz principalmente quatro visões e mais uma. Na primeira visão, Deus promete uma praga de gafanhotos e pedindo perdão, o Amós, o Senhor volta atrás. E assim, também, na segunda visão, seria um julgamento pelo fogo que invadiria o campo. Então, pedindo perdão, Deus perdoa. Na terceira e quarta visões, não tem muito mais chance. Parece que Israel está fadado à condenação. Na quarta visão, a mesma coisa e na quinta, também. Primeira visão está, então, no capítulo 7, versículo 1 a 3. Segunda, o mesmo capítulo 7, versículos 4 a 6. Terceira, capítulo 7, versículos 7 a 8. Quarta visão, versículos 8, 1 a 2. Os interessados poderão consultar em sua Bíblia. Então, qual é a justificação? A justificação são pecados muito concretos. O luxo, a injustiça, o falso culto a Deus e a falsa segurança religiosa. Uma das coisas mais intrincadas e criticadas por Amoz é o luxo da classe alta, com seus magníficos edifícios no seu estilo de vida. Fala a ele, no capítulo 6, versículo 4 a 6. Dormis em leitos de marfim, recostados em divãs, comeis carneiros do rebanho e novilhos do curral, bebeis vinho em taças, Vos ungis com perfumes refinados e não lamentais a ruína de José, ou seja, do povo. Como mostra Von Rad, a atitude no profeta Amoz é uma compaixão solidária com os acontecimentos que sofre o povo. Na letra A, nós temos, então, como mensagem as injustiças. Nos diz o capítulo 2, versículo 6 a 8. Vendem o inocente por dinheiro, o pobre por um par de sandálias, pisoteiam no pó o desvalido e torcem o processo do indigente. O dono da casa e o seu pai abusam da criada, profanando o meu santo nome. Estendem-se sobre roupas penhoradas junto a qualquer altar, bebem vinho de multados no templo do seu Deus. De que se trata, então? São violências e crimes. Conseguiram as riquezas oprimindo os pobres, maltratando os miseráveis, desonestos, corruptos. Desprezam o pobre, cobram dele um imposto do trigo injusto. Exploram o pobre, despojando os miseráveis. Vendem pessoas inocentes como escravos. Falsificam as medidas da balança. Aumentam os preços. Essa é a primeira crítica. As injustiças. O culto. Culto. Nos fala ele na falsidade. Há peregrinações a santuários de Betel e Gilgal. Mas essas visitas, segundo o profeta, só servem para pecar e multiplicar os pecados. As outras práticas não correspondem à vontade de Deus, mas ao beneplácito do homem. O Senhor não quer oferendas, holocaustos e cantos, mas direito e justiça. Nos diz o profeta no capítulo 5, que é central, versículos 21 a 24, Detesto e recuso vossas festas. Não me aplacam vossas reuniões litúrgicas. Por mais holocaustos e oferendas que me ofereçais, não os aceitarei nem olharei para vossas vítimas cevadas. Afastai de minha presença o ruído dos cantos. Não quero ouvir a música da cítara. Que corra a água como água o direito e a justiça como arroio perene. Ou seja, para hoje, Deus não quer o falso culto, que só visa, então, aumentar a riqueza. Não quer o culto, que não significa uma obediência ao Senhor e também uma comunhão, um compartilhamento com as necessidades dos pobres. Por último, ele ataca a falsa segurança religiosa. O povo se sente seguro, porque é o povo do Senhor libertado por ele do Egito. Capítulo 3, versículo 1. Acha que não vai lhe acontecer nenhuma desgraça. Capítulo 9, versículo 10. Ou seja, uma prepotência, quando Israel não é melhor do que os outros povos, que os outros reinos, segundo o profeta. Capítulo 6, versículo 2. Diz ele, Eu vos escolhi dentre todas as famílias da terra, por isso vos pedirei conta dos vossos pecados. Capítulo 3, versículo 2. Assim, quando chegar o dia do Senhor, será um dia terrível, tenebroso e escuro. Capítulo 5, versículo 18 a 20. Capítulo 8, versículos 9 a 10. Quem são, mais uma vez, os responsáveis? São aqueles que oprimem, que entesouram riquezas, que uns vendem, outros são vendidos, uns se beneficiam das fianças e dos tributos, outros devem pagá-los. Quanto se paga, por exemplo, de imposto no Brasil, e quem se aproveita desse imposto? Por conseguinte, a maior parte de Israel não é culpada, mas é vítima. Quem são os responsáveis? Diz o capítulo 3, versículos 14 e 30. Quando eu vos pedir as contas de Israel, de seus delitos, pedirei contas dos altares de Betel. As saliências do altar serão arrancadas e cairão ao solo. Derrubarei a casa do inverno e a casa do verão. Perder-se-ão as arcas de marfim, serão destruídos os ricos baús. Ou, portanto, o culto, a monarquia e a magistratura, os sistemas jurídicos, estão corrompidos. Podemos olhar como é que está a situação no Brasil, nesse momento, em que se encaminham novos pedidos de processos, e a resistência de boa parte do nosso sistema jurídico, inclusive o Supremo Tribunal Federal, em que isso vá avante. Até aqui, de certa forma, nós estamos repetindo o que foi visto a vez anterior, após uma introdução dos profetas. Mas agora, vamos adiante. Pergunta-se, então, é possível, diante de tudo isso, salvar-se? Existe salvação? Parece indubitável que sim. Mas, no próprio centro do livro, capítulo 5, versículos 4 a 6, 5, versículo 4 a 6, no meio do ambiente de desolação e morte, encontramos uma oferta de vida. Procurai-me e vivereis, diz. Os versículos 4 a 6, dizem o seguinte, assim diz o Senhor, a casa de Israel, procurai-me e vivereis, mas não me procureis em Betel, não entreis em Gilgal, não vos dirijais a Bersabeia, porque Gilgal irá cativa, Betel se tornará um Bet-Aven, ou seja, uma perdição, procurai o Senhor e vivereis. Mas, isso está ligado também à justiça no tribunal. versículos 14 e 15, do capítulo 5, diz assim, procurai o bem e não o mal, e vivereis, e estará realmente convosco, como dizeis o Senhor, Deus dos exércitos. Odiai o mal, amai o bem, instaurai a justiça no tribunal. Então, não apenas os outros são corruptos, tem sido publicado, até no Jornal da Cidade, a nossa tendência à corrupção, furando a fila, pagando meia entrada em vez de inteira, e assim por diante. Então, temos em Amoz, uma certa divisão. Em primeiro lugar, do capítulo 1, versículo 3 a 2, 16, são oráculos contra diversos povos, em número de 8. Com isso, centra no último, oráculo contra Israel, que é o oitavo, rompendo o número simbólico de 7. Temos também oráculos contra Israel, capítulo 3, versículo 1, 6, 14, ao capítulo 6, versículo 14, que ocupa a maior parte do livro. As denúncias quais são? São injustiças, o falso culto, a recusa a converter-se, o luxo e o orgulho da alta classe de Samaria, que era a capital do norte. Deus vai pedir contas de tudo isso, vai enfrentar seu povo, vai passar no meio dele, semeando a escuridão e a morte. O encontro com Deus, então, vai dar uma acusação e condenação do povo. Mas isso não será compensado de uma forma cultual. Aí vem uma nova acusação e sentença. Qual é a grande alternativa no capítulo 5, versículos 1 a 17? Aliás, capítulo que eu estudei em Roma para o exame desta matéria. Primeiro, existe uma lamentação, uma oferta de vida, denúncia da injustiça, lamentação e um hino conclusivo no capítulo 16. A sessão dos ais anuncia a passagem do Senhor, que vai provocar uma grande lamentação acompanhada de gritos ai, ai, ai. Então, depois, as visões, capítulo 7, versículo 1, capítulo 9, versículo 10, é uma acusação complexa, famosa, sobretudo pelas cinco visões e pelo relato do conflito com Amazias. No final, capítulo 9, versículos 11 a 15, temos oráculos de salvação. Primeiro oráculo na dinastia davídica e na conquista de Edom. O segundo descreve uma época de bem-estar e o terceiro descreve a restauração do povo depois dessa destruição prometida e que aconteceu. Prezados irmãos, então, eu sugiro que em casa leiam principalmente o capítulo 5 de Amoz, capítulo 5, e procurem meditar sobre a realidade que nós hoje vivemos. Capítulo 5. Fazemos um intervalo para retornarmos com o profeta Oseias. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor de um Deus irmão é feliz que crê na revelação que tem Deus no coração Jesus Cristo é a palavra por imagem de Deus para Ele é vida e verdade a suprema caridade toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor de um Deus irmão é feliz quem crê na revelação que tem Deus no coração os profetas sempre mostram a vontade do Senhor precisamos ser profetas para o mundo ser melhor toda a Bíblia é comunicação de um Deus de um Deus de um Deus irmão é feliz quem crê na revelação quem tem Deus no coração os profetas sempre mostram a vontade do Senhor precisamos ser profetas para o mundo ser melhor então seguindo o nosso programa com o profeta Oseias contemporâneo de Amoz esse já era do reino do norte de Israel Amoz ao contrário veio do sul pregar no norte que era muito mais importante poderoso e com a população maior com poderio militar inclusive muito superior Oseias sendo de lá e contemporâneo vive pelo que se vê um longo período passando pelos reis Oseias Joatão Acás e Ezequias mas no norte esses eram reinos do sul reis do sul no norte equivale ao grande período de Jeroboão o mesmo dia Amoz então temos seis reis israelitas contemporâneos do profeta que eram Zacarias Selum Manaém Faceias Faceia e Oseias que tinham o mesmo nome do profeta eles dão testemunho da época mais trágica da história de Israel e do desaparecimento do reino do norte invadido pelos assírios desapareceu o que nos diz o profeta ele é famoso porque o profeta é chamado como a casar com uma mulher que vai se prostituir e assim ele sentirá na carne o que Deus sente com o seu povo que se prostitui pecado idolatria e prostituição estão lado a lado o tempo inteiro no antigo testamento então sabe-se que havia o culto a Baal na época o deus dos cananeus que implicava prostituição sacra sagrada ou seja as prostitutas eram utilizadas nesses templos de Baal para provocar também a fertilidade da terra e há dados para pensar que isso aconteceu nós não sabemos que ano nasceu e que ano morreu Oséias sabemos o nome de seu pai e de sua esposa pai Beeri e a mãe Gomer ele tem também três filhos com nomes simbólicos o primeiro é Jezrael Deus semeia o segundo é Lohruamah não amada e o terceiro Lohami não meu povo então o que que Deus diz a ele vai toma uma mulher prostituta e tem filhos bastardos depois né Deus reitera esse pedido vai novamente ama uma mulher amante de outro e adúltera essa mulher não vem nominada e não sabemos realmente qual é qual é a mensagem de Amoz tá a mensagem de Amoz dirige-se então ao culto e a crítica aos sacerdotes principalmente o apelo inicial é a conversão diz ele ouvia a palavra do senhor filhos de Israel o senhor abre um processo contra os habitantes do país porque não há verdade nem lealdade nem conhecimento de Deus no país mas blasfêmia mentira assassinato e roubo adultério e libertinagem homicídio sobre homicídio podemos analisar a nossa realidade o quanto no Brasil hoje tem de verdade na área social e política o quanto temos ainda de assassinato e roubo parece que isso aumenta devido a toda uma realidade falta de educação falta de apoio disparidade de renda pobreza além disso adultério e libertinagem homicídio por homicídio então o que que diz o profeta na sua crítica que é principalmente ao culto e aos sacerdotes ele diz com ovelhas no capítulo 5 versículo 6 diz cem ovelhas irão em busca do senhor mas não encontrarão porque o senhor se afastou deles depois no capítulo 6 capítulo 6 versículo 4 a 6 o que nos diz o profeta o que farei de ti Efraim o que farei de ti Judá as tribos de Israel vossa fidelidade é nuvem da manhã or vale que se evapora ao amanhecer porque quero fidelidade não sacrifícios conhecimento de Deus e não holocaustos diz o profeta mais do que culto fidelidade e conhecimento de Deus capítulo 8 versículos 11 a 13 na mesma linha diz Efraim multiplicou seus altares para expiar o pecado e seus altares lhe serviram para pecar ainda que molem vítimas em minha honra e como a carne ao senhor não agrado algo novo algo novo Amor só enfrentou o sumo sacerdote de Betel chamado Amazias mas Oseia critica o conjunto dos sacerdotes diz ele no capítulo 4 versículos 4 a 8 ainda que ninguém acuse e ninguém reprenda contra ti vai meu processo ó sacerdote tropeçarás de dia e contigo tropeçará o profeta de noite perecerá tua pátria perecerá meu povo por falta de conhecimento porque recusaste o conhecimento eu te recusarei meu sacerdócio tu te esquecestes da lei de teu Deus também eu me esquecerei de teus filhos quanto mais numerosos se tornarem para mim se tornaram mais pecam contra mim mudarei sua dignidade em ignomínia eles se alimentam do pecado do meu povo e com suas culpas matam a fome portanto aqui meus irmãos e ouvintes é a crítica a falsa religião que não conhece a Deus fala em nome daqueles que não seguem e fala em nome de interesses próprios particulares visando apenas o lucro segue o profeta no capítulo 5 versículos 1 a 2 como bandidos a espreita de sacerdotes ouça como bandidos a espreita de sacerdotes confabulam assassinam o caminho de Siquem penetram perpetram infâmias escutais sacerdotes atendeis israelitas ouvi casa real é contra vós a sentença porque fostes uma armadilha para masfa uma rede estendida sobre o tabor uma fossa cavada em setim isso aos sacerdotes quanto a política interna que nos fala os reis viveu o assassinato de quatro reis zacaria selum faceias e faceia não por causa não causa estranheza que sua visão seja tão crítica da corte comparada a um forno ardente que nos diz ele capítulo 7 versículos 3 a 7 lisonjeia o rei com maldade e com seus embustes os príncipes todos ardem de ira são como forno aceso na festa do rei com o calor do vinho os príncipes dão a mão aos agitadores sim seu coração é como um forno sua mente está tramando de noite sua ira entra em letargia pela manhã arde como uma fogueira todos queimam como um forno e devoram seus governantes todos os seus reis vão caindo sem que haja entre eles alguém que me invoque também olhando nosso país quem é que permanece no direito na justiça e na verdade quando o próprio presidente sofre processo em cima de processo e além do mais em público é praticamente expulso quando visita o edifício incendiado em São Paulo aos gritos de vai embora corrupto terceiro lugar temos uma guerra fratricida os oráculos do capítulo 5 versículo 8 ao capítulo 6 versículo 6 se referem a guerra entre Efraim e Judá às vezes de forma enigmática parece que os culpados são os judeus aqueles de Judá no capítulo 5 versículo 10 diz os príncipes de Judá são como os que deslocam os marcos sobre eles derramarei minha cólera como água mas o mais grave para o profeta é que nem Judá nem Israel aqui chamado de Efraim recorrem a Deus procuram a solução nas potências estrangeiras diz ele então quando Efraim viu sua doença e Judá sua chaga Efraim foi a Síria mandou recado ao imperador mas ele não pôde curar-vos nem sarar vossa chaga pois serei um leão para Efraim um filhote de leão para a casa de Judá eu mesmo a capturarei e irei embora então irmãos aqui temos então esse período de idolatria política quando buscavam solução no exterior estava vendo ainda no jornal na internet é o cúmputo da nossa dívida externa em relação ao nosso orçamento público de tudo aquilo que temos que dispender que temos que gastar é praticamente 90% é dívida externa a busca de aliança indevida no exterior com muitas recompensas aqueles que se oferecem para que se instalarem sendo assim passado o nosso tempo seguimos a próxima semana com o profeta Amoz eu quero sugerir como sugeria uma grande amiga uma vez quando traída e traída pelo marido que ela lesse o capítulo 2 de Amoz que é um capítulo magistral que pode servir não só sobre a traição social política religiosa mas a traição também em termos pessoais conjugais e afetivos capítulo 2 de Jacó de Oseias aliás tenham todos um bom fim de semana e até a semana que vem seja um missionário da evangelização participe do clube do ouvinte um oferecimento Rádio Universidade uma emissora da arquidiocese de Pelotas dos inimigos da vida vem ó Deus nos defender nos proteger vem vem